Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ludinê e vocês estão em mais um Histórias de Herói. E antes de começarmos o vídeo propriamente dito, caso você seja um fã de cultura pop e adora saber mais sobre heróis, seus filmes favoritos, seus quadrinhos favoritos, seus jogos favoritos, sim, muitos favoritos, sim, esse é o lugar certo para vocês. Aqui nós temos conteúdos exclusivos sobre heróis, claro, somente os heróis mais icônicos, com jornadas incrivelmente emocionantes. Aqui também é um canal interessante, porque vocês irão descobrir curiosidades, fatos sobre seus personagens preferidos. Olha o preferido de novo. Além disso tudo, todos os nossos vídeos trazem análises aprofundadas de tramas e mensagens que esses heróis transmitem, tornando, dessa forma, a experiência de cada um de vocês algo incrível e único. Então, caso vocês gostem do nosso conteúdo, cogitem clicar no botão do gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e em algum lugar aqui para arriba, teremos cards para que vocês possam continuar aí navegando, voando ou até mesmo se teleportando entre o nosso conteúdo. As ideias de D&D já estavam implantadas desde 1937, quando Tolkien apresentou ao mundo um conceito bastante peculiar de narrativa, personagens e raças. Só que, foi somente na década de 70, um passo, além disso tudo que Tolkien apresentou, foi dado onde as pessoas podiam viver esses personagens, viver cada uma dessas raças dentro de aventuras criadas por um ou outro alguém, que é o que a gente chamaria de responsável por criar a aventura. E, desde então, as histórias dignas de Tolkien foram criadas e desenvolvidas para todo o tipo de público. Bem, depois de explorar a caverna, você finalmente encontra o que estava procurando. Bem à sua frente se encontram pilhas e mais pilhas de ouro, joias e armas mágicas. Porém, você percebe que o ambiente está mais quente que o normal e, embora não tenha encontrado nenhuma armadilha no local, você tem um mau pressentimento sobre isso. Mas a visão de todo aquele tesouro e armas te encantam mais do que o normal. O que você faz numa situação dessas? Deixe aqui pra gente nos comentários. Essa, pessoal, é uma cena clássica de narração de D&D, um jogo criado por Gary Gygax e Dave Armisen, publicado no ano de 1974 pela TRS Incorporation, uma empresa fundada pelo próprio Gygax junto com Don K. em 1973. Dungeons & Dragons é considerado o primeiro RPG dando origem ao gênero, só que, porém, contudo, entretanto, todavia, ele também é uma variação de Chainmail, um wargame de miniaturas que existia já lá em 1971 nos Estados Unidos. Em D&D, os jogadores criam seus personagens e eles se tornam parte de um mundo. Esse mundo e a história são inventados por alguém que é chamado de mestre. Pois é. Se você tá achando esse mestre algo peculiar ou familiar, a gente já vai chegar lá. O mestre tem a função de fazer com que a imaginação dos seus jogadores flua de forma que eles se vejam dentro daquele mundo imaginário, onde esses jogadores, na pele de seus personagens, farão parte dos problemas daquele mundo buscando soluções. Quando o D&D surgiu, ele fez um grande sucesso, em especial por conta da liberdade que esses jogadores tinham de controlar os seus personagens, coisa que os wargames da época não permitiam. E com tudo isso, tabuleiros, miniaturas de Dungeons & Dragons começaram a surgir por todos os campos. O jogo em si é feito para ser jogado de forma cooperativa, embora ainda haja aquelas pessoas que consigam jogar solo. Por exemplo, se você está ali nos seus 15 minutos de almoço do trabalho, existem aventuras específicas para esse tempo. Da mesma forma que existem aquelas aventuras que vão durar bastante tempo por conta de outros jogadores. Mas, enfim, o tempo também varia muito por causa de atrasos para chegar ou de não poder comparecer, ou até mesmo de sessões que se encerram porque os jogadores se mudam. E não tinha, na verdade é, não tinha muito a questão da internet. Hoje, com ela, a gente consegue, mesmo distante, jogarmos online. É o caso, por exemplo, de várias e várias mesas que a gente encontra no YouTube. E aí a gente poderia recomendar vários e vários canais onde as pessoas jogam Dungeons & Dragons de forma remota. Facilita a vida e a galera se diverte da mesma forma. Embora eu ainda prefira o jeito tradicional. Pessoas na mesa, dados rolando e muita diversão. Os jogadores, eles fazem parte de um mundo onde eles podem interagir com os NPCs como se fossem membros daquela cidade, daquele vilarejo ou do castelo, do reinado e por aí vai. A imaginação é o limite. Porém, contudo, entretanto, todavia, os jogadores não poderiam apenas decidir o que fazer de qualquer jeito. Porque, vamos combinar, né? Se fosse tão fácil assim, o jogo em si não teria tanta graça. E para que a diversão se tornasse ainda maior, foram acrescentados outros elementos. Ou melhor, um elemento de várias formas que serve para dar uma apimentada a mais ali. Claro, estou falando dos dados. O maior charme de Dungeons & Dragons na visão de muitas pessoas são os dados. Existem ali o kit de dados básico, que é formado pelo D4, D6, D8, D10, D12, D20 e ainda temos o D% Esse kit, a gente consegue comprar em lojas aí, nas lojas online, ou se você tiver a felicidade de morar perto de uma loja que venda produtos de D&D, ou de RPG no geral, vocês conseguem comprar nessas lojas. Mas aí você vai me perguntar, como que joga esse negócio? Mano, simples, muito simples. Para uma aventura de D&D, a gente precisa apenas de um mestre, que é a pessoa que vai narrar a aventura, os jogadores, que serão os personagens que farão parte daquela aventura, a imaginação ou a disposição para se entregar a narrativa e três livros básicos, que são os livros do mestre, do jogador e dos monstros. Esses livros, assim como os dados, auxiliarão a galera dentro da sua jogatina. O livro do mestre, por exemplo, ele contém informações, como o próprio nome já está falando, né? Livro do mestre. Informações ali que vão ajudar o narrador a construir seu mundo, a construir a sua aventura. Então esse livro tem dados que vão desde de como construir um vilarejo ou um personagem até como criar aventuras de nível épico. O livro dos jogadores, no entanto, é aquele livro que contém um tipo de informação diferente, porque ele tem ali as raças, as classes, para quem vai jogar com personagens de magia, algumas magias, e ele contém informações que irão ajudar os jogadores a construir seus personagens e também a desenvolvê-los, como distribuir pontos de perícia, como distribuir pontos de atributo, e etc. E, por fim, nós temos aí o livro dos monstros, contendo todas ou muitas criaturas que o mestre poderá usar dentro da sua campanha. Para além desses três livros, nós temos também milhares de complementos. E quando eu falo milhares, são milhares mesmo, tá? Porque toda hora sai um complemento novo, ou criado por outros jogadores, ou criados pela própria equipe oficial de D&D. Enfim, milhares de complementos que vão auxiliar tanto o mestre quanto os jogadores a desenvolver a aventura. O livro dos monstros também tem algumas criaturas que podem ser usadas como personagens. Mas para jogar como um desses personagens, você precisa da autorização do mestre. Se ele concordar, tá tudo muito bem. Mas, se você acha que isso é tudo, não. Além de tudo isso que eu já falei, nós precisamos também de algo chamado nosso. E são itens difíceis de se conseguir. Vai por mim, são difíceis. papel, lápis e borracha. Complicadíssimos de encontrar esses itens, né? Além, claro, de uma boa vontade da sua imaginação, você só precisa disso tudo. Claro, existem aquelas pessoas, como eu já falei, que vão morar longe. Tem aquelas pessoas mais ligadas à tecnologia que já conseguem montar as suas fichas dentro de um arquivo PDF, desde que esse PDF seja editável, ou dentro de planilhas de Excel que as pessoas criam para montar as suas fichas. Eu, mais uma vez, particularmente prefiro a ficha impressa em cima da mesa e a galera sofrendo ou fazendo o mestre sofrer. Cada jogador cria seu personagem e quando eles terminam, a gente começa a nossa aventura que será narrada pelo mestre e dessa forma nós iremos interagir ali com os NPCs, matar vilões ou heróis, dependendo da sua índole dentro do jogo e com tudo isso nós subimos de nível dependendo das nossas ações. Só que é aquilo, né? Quanto mais você sobe de nível, mais difícil a campanha fica e essa campanha que poderia durar um dia pode durar um ano, dois anos, cinco anos, milhares de anos até que o jogador morra. Ou que a campanha se encerre. Algumas campanhas são narradas com início, meio e fim ou algumas outras muitas campanhas você tem o mundo, você tem o problema principal daquele mundo que é um problema gigantesco, mas tem outras campanhas pequenas que um determinado grupo consegue concluir e essa campanha concluída influencia na vida de outro grupo que vai concluindo suas missões até que todo mundo se junta para enfrentar um problema maior. Isso acontece muito entre construtores de mundos mesmo. Um grande exemplo disso é Arton. Arton, ele é um planeta inspirado no planeta Terra e ele é um mundo de problemas. Então, existem várias e milhares de problemas dentro de Arton. Uma delas, ou melhor, um desses problemas é a tormenta. Então, nós temos um problema gigante, vários outros problemas que são resolvidos dando nível para os jogadores e assim eles se confortam o suficiente para enfrentarem esse problema gigante ao lado de outros milhares de jogadores. Dungeons & Dragons foi um jogo que nasceu como um spin-off de Chainmail e por isso ele deveria ser apenas algo secundário. Só que o sucesso foi tão grande, mas tão grande que ele acaba expandindo isso e ele transcende o Chainmail e com isso ele começa a abordar vários e vários outros sistemas. Então, além do D&D, nós temos alguns outros tipos de jogos, mas vamos ficar aqui apenas com o D&D. E, claro, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e vocês vão assim ficar por dentro de tudo aquilo que a gente posta aqui no nosso canal. E compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que gostam de RPG e assim a gente vai agregando cada vez mais. Ao decorrer dos anos, D&D sofre várias e várias alterações. Porém, algumas dessas alterações que ele sofre acabam guardando momentos muito especiais na memória e no coração de muitos dos jogadores. É o que acontece, por exemplo, com a D&D, Adventure Dungeons & Dragons, que inclusive esse sistema tem até um jogo dele para Super Nintendo, não recomendo para ninguém, porque é um jogo que já se tornou datado. Mas, caso você queira conhecer esse negócio, o nome é literalmente Advance and Dungeons & Dragons. É um jogo de Super Nintendo que vocês conseguem achar relativamente fácil. Para além do Advance and Dungeons & Dragons ou A D&D para os íntimos, nós temos o queridinho de muita gente, mas muita não, da esmagadora quantidade de pessoas, que é o famoso 3D&T ou Defensores de Tóquio 3ª edição. Esse sistema em especial, ele é tão querido porque ele foi um sistema muito utilizado para se jogar jogos de animes, mangás e videogames. Então, grande parte das pessoas que começaram a jogar Pokémon quando criança, e eu não me refiro aos jogos eletrônicos, mas sim ao RPG de mesa, muito provavelmente passou pelo 3D&T. Além de Pokémon, Street Fighter, Mortal Kombat, e tinham revistas, eu lembro da revista Herói, que vinha com algumas dicas de como se jogar o 3D&T. Então, assim, esse sistema até hoje é lembrado por muita gente como um dos melhores sistemas já construídos aí. Mas, o mais famoso de todos e o mais completo continua sendo Dungeons & Dragons. que atualmente está na quinta edição, só que, como eu disse, já sofreu várias e várias outras atualizações, como a 3.75, que é o Pathfinder, como... enfim, vários outros que eu não vou recordar nesse momento. E D&D não poderia ser tão famoso e ficar apenas em fichas e lápis e borracha. então ele transcede tudo isso ganhando assim os videogames e graças a isso a gente tem jogos como Final Fantasy, Valkyrie Profile, Legend of Le Gaia e um milhão de outros jogos e que bom que isso aconteceu. E é claro que nos videogames esse sistema ele é um pouco mais facilitado, claro, tem aqueles jogos que tudo é mais complexo, né, mexe em Megami Tenzen, não é tão complicado assim, mas pra quem não entende pena um pouquinho e é tudo isso graças ao Dungeons & Dragons. E assim, os videogames foi um sucesso total, até hoje a gente joga RPG de videogame, embora o sistema de turnos esteja um pouco defasado, mesmo com algumas alterações que ele vem sofrendo pra ficar um pouco mais dinâmico e atender às expectativas da galera mais saudosista, temos o estilo de RPG livre, que permite o jogador ficar bem mais livre, principalmente durante as batalhas. É o que aconteceu, por exemplo, no Final Fantasy 7, o remake Final Fantasy 12, te dá um pequeno gostinho do que seria isso, desse RPG livre, nós temos Kingdom Hearts dessa forma aí. E além dos videogames, é claro, é fama, não podemos ficar apenas aqui, nós tivemos também a transição de D&D para as telas. Aí você pergunta, mas como assim para as telas? Pois é, lembra que eu falei lá atrás sobre mestre e se você estava se achando familiar pra guardar? Pois é, chegou o momento. Nas telas, nós temos o desenho que muita gente nem sabe o que é RPG, mas com certeza já assistiu e gosta de Caverna do Dragão. Então assim, e aqui a gente já vai desmistificar um pouco as coisas, né? Porque na época de Caverna do Dragão, e até hoje tem-se todas as lendas e todas as histórias de que os personagens estão mortos, de que eles nunca vão voltar pra casa, que eles estariam até mesmo no inferno, tudo isso é balela, tá? Não existe. Por quê? Caverna do Dragão nunca chegaria ao seu final porque se trata exatamente de campanha de RPG. Ali nós temos o Mestre dos Magos que vocês podem ver. O Mestre dos Magos ele aparece, ele contextualiza a situação e ele direciona aqueles personagens para resolver essa solução. E à medida que o desenho vai passando eles vão adquirindo experiências e ficando mais poderosos. Olha pra vocês verem, é uma campanha de RPG completinha. E por que que nunca chegar ao final? Porque não é vontade do Mestre encerrar aquela aventura. Então, nada de inferno, nada de gente morta, tá? Embora a gente tenha ali alguns episódios de Caverna do Dragão que falem um pouco sobre eles voltarem pra casa, esse voltar pra casa ali seria aqueles personagens se tornarem os jogadores novamente. Mas, por mais que eles possam querer voltar pra casa, como falo ali, eles sempre acabam retornando ou não saindo daquele mundo. Por quê? Porque quem joga RPG sempre vai voltar para aquele mundo de fantasia. E aí nós temos o antagonista que é o Vingador ali, mas ele seria o vilão principal para ser o objetivo final de tudo aquilo ali. Então, assim, Dungeons & Dragons além de transceder para essa sessão de desenhos animados, ele também foi para os filmes, sim, tela de cinema. Mas eu não tô falando do último filme que foi lançado, eu estou me referindo aos filmes que foram lançados lá no início de 2000. Em 2000, nós tivemos um filme de D&D que não fez nenhum sucesso, ficou algo bem nichado. Muita gente nem deve saber da existência desse filme. Quando foi em 2005, tivemos um segundo filme, tão esquecível quanto o primeiro, e em 2012 tivemos um terceiro filme. Para agora, 2023, nós temos aí o novo filme de Dungeons & Dragons que, ao que tudo indica, está incrível. Falo isso porque até o momento que eu estou gravando esse vídeo, eu ainda não consegui assistir o filme, ele ainda não chegou aqui na cidade onde a gente mora, se bem que nós estamos gravando esse vídeo antes do filme ser lançado. Então, não tem como assistir no cinema. Mas, com certeza, quando o filme for lançado, eu pegarei os meus dados e irei para o cinema e tentarei rolar um 20 na sorte para o filme ser bom. Tanta fama, tanta coisa boa, não tem como não vacilar também, né? Alguns anos atrás, mais especificamente muitos anos atrás, na década de 90, nós tivemos alguns problemas com Dungeons & Dragons porque muitas pessoas, principalmente a bancada evangélica daquela ocasião, começou a falar que Dungeons & Dragons era algo do capeta, sim, algo do demônio que ia te levar para o inferno. Claro que isso é mentira, que isso não existe, mas muitas pessoas passaram a acreditar nisso, só que em vez de fazer com que o jogo fosse reduzido, eles criaram ainda mais curiosidade nas pessoas que foram conhecer o jogo e muitas delas nem sequer voltaram. Por que foram para o inferno? Não, gente, porque elas conheceram Dungeons & Dragons e se apaixonaram pelo jogo e nunca mais pararam. Nós temos até pastor que fica fazendo vídeo na internet ou dando entrevistas falando mal do RPG, que se dependesse dele, o RPG pararia de entrar no Brasil e ele ainda teve o grande discernimento, ponha muitas ironias nesse grande discernimento, de fazer um vídeo onde ele mostrava o livro do jogador falando que ali tinham rituais. óbvio que isso é tudo uma mentira e tudo que o pastor queria era querer manchar o RPG ao mesmo tempo que fazia a própria fama. Enfim, o RPG está em alta e esse pastor em específico que eu não citarei nomes, enfim. Ao contrário do que muitas pessoas da bancária evangélica falam sobre ele ir para o inferno e etc e tal, nós também tivemos alguns empecilhos por parte de alguns católicos. Não é à toa que no livro nós temos uma determinada raça que ao que as más línguas dizem, para não falar qualquer tipo de certeza porque vai que a gente ganha processo, a igreja católica interviu para não ter o nome demônio associado a determinada criatura que tem no jogo. Então, eles substituíram para o nome de Tanari. Essa prática não é muito incomum, tá? Até mesmo no Japão quando eles fazem os mangás que os personagens vêm para o Brasil existe sim essa pequena censura aí onde demônios acabam se transformando em Onis que quando a gente para para traduzir significa demônio do mesmo jeito. Então, há essa coisa no D&D também que teve essa abordagem mas a igreja católica não ficou no pé, sabe? Eles fizeram essa alteração, tentaram, né? Fazer que essa alteração ocorresse, na verdade, eles conseguiram mas não ficaram no pé da galera do D&D ao contrário de muitos evangélicos que até hoje quando não tem nada para fazer o cara aparece na internet falando mal do RPG como se fosse uma coisa gigantemente maléfica. Ao contrário disso e comprovando o quanto esses pastores malucos estão errados é que existem muitos lugares que tratam problemas psicológicos com Dungeons & Dragons temos também crianças que aprendem a se desenvolver aprendem a não ser tão retraídas jogando D&D ou seja o jogo também é utilizado para o desenvolvimento humano e para tratamentos psicológicos principalmente para introvertidos sim porque essas pessoas elas tem uma gigante dificuldade de se interagir com pessoas nesse mundo mas dentro do RPG elas aprendem formas de relacionar-se e elas podem utilizar o que aprendem no jogo no nosso planeta e isso funciona muito muito bem e isso faz com que Dungeons & Dragons seja não apenas um jogo qualquer de rolagem de dados isso faz com que Dungeons & Dragons seja também uma das maiores e melhores formas de se divertir e aprender existentes no mundo para além disso nós ainda temos várias outras reimaginações desse tipo de gênero de RPG é o que acontece por exemplo com Arton que eu já mencionei antes um mundo cheio de problemas ali dentro de Arton nós temos a história de Holly Avenger que mano só tem um único problema Holly Avenger não é um anime quem conhece Holly Avenger sabe do que que eu estou falando Arton é um mundo completamente brasileiro é um jogo feito completamente por brasileiros que é o sistema D20 de Tormenta e aqui no Brasil além dele nós temos também o Daimon mas Daimon é um jogo mais focado em magos mais uma coisa mais um pouco mais dark ali e esses dois RPGs são jogos exclusivamente do construídos no Brasil utilizando-se do Dungeons & Dragons e a gente vai ficando por aqui se você tiver gostado do canal se gostou de conhecer mais sobre esse sistema e sobre outros personagens que já postamos aqui mais uma vez deixa seu like aí se inscreve ativa o sininho de notificações e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conheceram para de ficar perdendo tempo clica nesses botões aí embaixo se você gostou do vídeo gente na moral troca uma ideia com a gente tudo bem então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo eu vou ficando por aqui vejo vocês no próximo vídeo fiquem bem fiquem com Deus que a força esteja com vocês até mais beijos beijos